E aí galera, tudo muito ótimo! Eu sou o Deber, manhã de terça-feira, muito frio, muito frio, menos 8 graus no momento, promessa de neve ainda para hoje, mas no final da parte da tarde, estou esperando ficar aqui que a iluminação do sol fica melhor, olha só, tem uma geada aqui no carro. Agora as temperaturas prometem ficar sempre negativas essas próximas semanas. Deber, porque você demora muito com o carro ligado? Cara, são uns 15 minutos para aquecer esse carro e quando a gente sai, ainda sai um pouco gelado. Se eu não fizer isso, posso dizer a você que a temperatura dentro fica bem parecida com a temperatura aqui fora, então é preciso que a gente faça isso sempre. Estou esperando os meninos, então a gente tem que se movimentar para não congelar. Ficar prestando atenção na temperatura do corpo, nunca pare de se movimentar no inverno. Nessas alturas do campeonato, eu não sinto mais os dedos. Por que você não vai para dentro de casa? Porque na hora que eu entro dentro de casa, o que acontece comigo? O corpo começa a esquentar, quando eu saio novamente, tomo esse frio de novo, está ficando tão ruim para mim. Então eu prefiro ficar aqui no frio, entrar no carro quente de vez, deixar o menino na aula e voltar para dentro de casa e depois seguir para o colégio. Lá vem eles. Galera, eu tenho uma notícia de 2015 para passar para vocês. Eu cheguei até a gravar um vídeo, só que não foi ao ar, não me lembro o motivo. E eu lembrei hoje pela manhã, por causa do frio que está fazendo lá fora. E eu queria passar para vocês aqui, o que é que houve aqui. Na noite anterior à noite de Natal, um casal dormiu e não acordou. Quer dizer, morreu dormindo. Como o DB? O Hiren, que é nosso aquecedor, ele liberou um gás durante toda a madrugada e não sei se foi o monóxido de carbônio. Sei que ele liberou. Então a galera respirou esse gás dormindo e não acordou mais. Dormiu, passou para outro plano sem ter uma chance de tentar se salvar. Dormiu, embriagou com gás e apagou geral. E para falar para vocês o quanto é perigoso essa questão do aquecimento da casa. Nós temos um Hiren aqui, ele é a gás também. Entendendo? Em uma falha desse Hiren, duas pessoas morreram. Aí você fala, pô DB não tem como detectar isso? Tem. Aqui na minha casa, em cada sala, quarto, cozinha, nós temos um detector, um detector de fumaça. E esse detector de fumaça também detecta esse tipo de gás. Só que o detector da casa deles, ou os detectores, estavam quebrados e não detectaram. E a última vez que eu estive numa padaria, eu vi um cartaz. Nós estamos hoje, dia 12 de janeiro, isso aconteceu uma noite antes do Natal. Mas já esse ano, 2016, eu estive numa padaria. Aliás, eu estive num mercadinho brasileiro, tentando pagar a minha conta de energia. E tinha um cartaz grande pra colocar doações, porque esse casal é de uma família bem carente no Brasil. E o corpo, os corpos deles, ainda estavam aqui nos Estados Unidos. Então, a comunidade brasileira estava fazendo um mutirão pra arrecadar dinheiro, pra poder enviar os corpos para o Brasil. Pra você ver como é perigoso o aquecimento da casa, né? Também? Mas é isso, quando o cara lá de cima chama, não importa. Vazou uma coisa que todo mundo disse aqui, que é muito segura, que é o Heating. E o detector de fumaça, quebrado. Comecei hoje no nível 4 do curso. Muito diferente. Pux, levei um choque. Levei um choque, querida. Comecei hoje no nível 4, como eu estava falando pra vocês. Muito diferente, muito diferente. Vai ser um desafio pra mim. Me sentir hoje como eu estivesse no primeiro dia de aula. Como foi meu primeiro dia de aula, quando eu cheguei aqui no curso, que eu botei a mão na cabeça. Meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? De sentir a mesma função hoje, porque é muito diferente. E a conversa é mais rápida. É mais interativo. Mas é um grande desafio e eu creio que eu vou evoluir muito nesse nível. Letícia também passou para o nível 4. Eu passei primeiro, mas a gente começou junto. Eu passei, aí só me deram a resposta semana passada, mas pediram pra eu ficar uma semana no nível 3. Eu comecei hoje, eu não vim pra aula ontem, na segunda eu comecei hoje no nível 4. Letícia também. Sabe o que é que pode acontecer de mais desafiador pra gente? É que a professora mais casca do curso, eu escolhi ficar com ela em duas aulas diferentes. Na primeira e na terceira aula. Então, quando muita gente aqui fala assim, graças a Deus eu terminei esse nível, não vou estudar com fulana. Eu fiz questão de passar duas aulas por dia com essa professora. Eu acho que eu vou evoluir bastante. Agora vamos lá, vamos voltar pra sala de aula. Sinceramente, a mulher que diz que só o homem suja o banheiro, ela está totalmente enganada. Porque quando uma mulher sai de um boxe, parece que quem tomou um banho foi um urso. Não sei se vocês concordam comigo, gente, mas é tanto do cabelo que eu acho que se eu perdesse aquele cabelo todo que essas mulheres pedem na hora do banho, eu seria totalmente careca. Então é fácil muito dizer, o homem suja muito o banheiro, mas as mulheres também esquecem que ela contribui um pouquinho. Vlogs dentro de casa, acabo de chegar na aula, e obrigações domésticas pra fazer, vocês sabem que eu sou do lar. E outra coisa, hoje vai nevar. Exatamente, está programado entre as seis, sete horas da noite, começar a cair neve. E eu não sei, deixa eu dar uma olhada assim nessa rua aqui, hein? Não, nessa rua não tem, não tem como mostrar a vocês. Ainda não jogaram, mas do caminho da escola pra cá, eu me deparei com muito, muito, muito sal na estrada, na pista. Já estão colocando sal. Esse tipo de sal que faz o carro estragar, não é? Então, estão colocando e eu vou fazer meus fazeres domésticos. Olha galera, o dono da caminhonete ligou hoje. Depois de duas semanas, eu sei porque é, é porque a neve está pra chegar, então eu acho que ele já está preparando o carro dele pra ir trabalhar. Olha como é que fica o céu. Não consegui pegar o foco, mas vamos lá se eu consigo mostrar. Olha como está o céu, como está branco. Deixa eu ver aqui embaixo. Está fazendo menos de dois graus, eu estou de chinela. Botei só esse moletom pra sair, rapidinho. Olha como é que está o céu. Está branco, ainda não começou a cair neve, mas a previsão diz que está na hora de cair, que já era pra ter caído neve. Agora ele vai tirar o carro daqui. Então, eu vou tentar, vou entrar que está muito frio e esperar a neve chegar aí, e tentar fazer um time-lapse a neve chegando, sei lá, umas imagens. Mas olha só, olha como é que fica branco o céu. Nessa hora já era pra estar tudo escuro. São oito horas da noite, pontualmente, pela previsão do tempo, começa a nevar um pouquinho. Em algumas cidades aqui já tem muita neve. Olha só, deixa eu apontar pra... E aqui já começou a nevar, já tem alguma coisa no carro. Vou botar a câmera aqui pra ver se dá pra fazer um time-lapse. Pra ir acompanhando o acúmulo de neve. Em algumas cidades aqui de Massachusetts, nevou e muito. Eu comecei a fazer o time-lapse, eu parei, porque a neve caiu pouca neve, e já veio a chuva novamente. Então, não tem mais previsão de neve pro dia de hoje. Vou finalizar o vídeo que eu tenho que editar, pra que esteja no ar pra vocês amanhã. Então, se vier nevar, eu volto a gravar e vai estar no vlog da manhã. Não no neve da manhã, no vlog da manhã. Ok? Então, deixa seu likezinho que vai ajudar o ADB a divulgar esse vídeo cada vez mais. Segue no Instagram, no Twitter e no Facebook, tudo barra dbmovemake. No Snapchat, ADBNASSA. No Twitter, no periscope o endereço do Twitter. twitter.com barra dbmovemake. Até amanhã. Fui!